Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Star Wars Jedi Survivor. Como de costume, iniciei esse vídeo exatamente de onde parei no meu vídeo anterior. A Krider tem trancado a instalação quando o evacuaram. Isso não vai impedir a gente. Nosso propósito é estudar o abismo e o que chamamos de matéria de Kobo. Usando tecnologia de ondas, tivemos sucesso em dissipar a matéria de Kobo, permitindo que a gente não tenha mais o abismo. O que nos aguarda no abismo de Kobo? Junte-se a mim e trabalharemos juntos para descobrir. Acho que o elevador não está aqui. Siga para o observatório para iniciar o alinhamento. Temos que dar o crédito a Kree. Ela pensou em tudo. Vemos que dar o crédito a Kree. Ela pensou em tudo. O controle está em outro lugar. Legal! Zee, você conseguiu? O Cris me informou que você precisava de ajuda, então eu vim. Foi uma longa viagem. Não deve ter sido fácil. Posso ter 200 anos, mas continuo ágil como uma padawan. Incrível. Oh, carro! Isso é simplesmente incrível! Liga as matrizes quando a gente se posicionar. Ah, eu fico aguardando as suas ordens. Vai ser uma honra ver o sonho da Mestre Cris vivo outra vez. Traçou a Mestra. É hora da gente voltar pra Mantes e atravessar o abismo, amigão. Também não tô animado com isso, mas é a única maneira de chegar a Tannalor. E o jogo já deu spoiler. Vocês viram ali a nova missão, confrontar Bold em Tannalor? Ou seja, a gente vai chegar em Tannalor. Se a missão é essa, confrontar o Bold em Tannalor? Você fala, pô, Léo, mas isso era óbvio. Tá, mas não era certeza que a gente iria conseguir chegar em Tannalor. Em tese, é, né? Porque em tese o Bold está lá. O Bold está em Tannalor. Mas algo poderia dar errado no caminho. Ele poderia não ter chego e tal. Então o jogo acabou dando spoiler aí que nós iremos chegar a Tannalor. E agora a gente já tem o caminho. Temos o caminho disponível aí por esses... Vamos chamar de laser de mineração. Não é bem um laser. Eles usam a energia da matéria de cobo lá na Lua. Lembrando que a Lua não foi destruída pela mineração. Já contei isso pra vocês. Expliquei como que aconteceu. Aliás, Star Wars gosta de dar um destaque pra Lua. No filme a gente vê no Empire Strikes Back, se eu não me engano. No Império Contra-Ataca. A gente vê a Lua de Endor. É um lugar que tem um baita destaque. A Lua de Endor. Já falei pra vocês da Lua. Dos WeWalks que tem lá na Lua. E aliás, já aproveita aí pra deixar o seu like no vídeo. Não esqueça, hein? Chegou aqui no vídeo, já clica no gostei. E se você não está inscrito, se alguém não está inscrito ainda, Inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça, é só clicar no botão inscrever-se. Clica nele aí e você já está inscrito. Uma coisa curiosa. Os WeWalks, assim como o Chewbacca, eram pessoas vestidas com traje. O Chewbacca era um cara gigante vestido com traje lá peludo. Os WeWalks eram anõezinhos vestidos com traje daqueles ursinhos lá. Inclusive, o ator que interpretou... Não sei se a gente pode chamar e interpretar, mas o ator que estava dentro do R2-D2, é um anãozinho bem pequenininho mesmo, ele também era um dos WeWalks. Ele também usou roupa de WeWalks. Então eram anõezinhos ali. E curioso que a princípio, como era um traje, era um traje de urso e tal, então a princípio, os WeWalks, eles não piscavam. Porque era uma roupa, né? Com o olho lá falso, era uma roupa. Uma roupa de urso lá, um ursinho e tal. Se você assistiu o filme, como eu já falei pra vocês, você não acha versão original do filme Star Wars. A versão original, original, a primeira que saiu e tal. Terminamos. Ó, Star Wars está pronto. Essa versão você não acha. Eu acho que você não acha essa versão em lugar nenhum do mundo. Porque assim que Star Wars foi lançado, já começaram e George Lucas tem essa mania até hoje. Algumas coisas ele faz pro bem, algumas pro mal, né? E ele fica, eita nóis, ele fica reeditando a porcaria do filme. Desde que o filme foi lançado, todos os filmes ele fica reeditando. E sempre que sai uma tecnologia nova, ou tem uma coisa que ele não gostou, ele reedita o filme. Então Star Wars já deve ter sido reeditado umas 500 mil vezes. Então se você assistir hoje, Star Wars, assistiu o episódio lá na lua de Endor, você vai ver os WeWalks piscando. Eles piscam. Mas isso foi adicionado digitalmente depois. Originalmente os WeWalks não piscavam. Como é que você ia fazer o traje piscar? Tipo a carreta furacão lá. Tem, sei lá, o Mickey e o Fofão. Ninguém pisca. É uma fantasia. Ninguém pisca ali. Isso acontece, inclusive, no filme do Homem-Aranha, né? O cara bota o traje e tal. E originalmente não tem expressão dos olhos dele. Depois isso é colocado digitalmente. Na época que saiu Star Wars, não dava pra colocar digitalmente. Não dava pra fazer os ursinhos, os WeWalks, piscarem digitalmente. Mas isso foi adicionado depois. Então se você assistir o filme aí, alugar, assistir um streaming qualquer Star Wars, você vai ver os WeWalks piscando. Mas originalmente eles não piscavam. E não esqueça aí de me seguir nas redes sociais, hein? Tem meu Instagram, meu Twitter aí na descrição do vídeo. CJBR em Gilel. Me segue lá. Estou sempre postando coisas legais. CJBR em Gilel. Muito legal. Olha que lindo isso, hein? Gostando muito do jogo. Não tem como, né? O universo... O jogo bem fundamentado no universo de Star Wars. Apesar dos bugs e tal. Vários bugs mesmo no jogo. Bugs de carregamento. Eu até ia comentar sobre isso e acabei esquecendo. Uma coisa legal é que você tem as cenas aí. As cenas não interativas são produzidas em games. Não são cenas pré-gravadas. Isso é legal. Dá uma imersão maior. Porque se eu estou usando um sabre de luz verde, na cena não interativa o sabre de luz vai ser verde. Eu vou estar com a roupa que eu estou usando. Eu posso customizar a roupa. Então é legal. Só que trava muito. Tem muita queda na taxa de quadros. Nessas cenas não interativas. Porque aparentemente os 800 bilhões de teraflops aqui do Xbox Series X não está sendo o suficiente para produzir essas imagens em tempo real. Lembrando que eu estou jogando aqui no Xbox Series X. Não sei se isso está acontecendo da mesma maneira no Playstation 5. Mas aqui no Xbox Series X isso está acontecendo. Olha aí. A luzinha amarela carregando. Não tem tela de carregamento. Mas isso é o carregamento do jogo. Agora sim. Terminou de carregar a bagaça aqui. Ei, Carl. É bom ver você. O que aconteceu com a operação de contrabando? Pério Gat. Pouco depois do fim das guerras clone, o Império encerrou a minha operação de transporte. E me salvaram. Muitos dos meus sócios buscaram a eventual proteção dos Hutts com a sorte. A maioria era um bando de cobras mesmo. Mas alguns eram. E eu. Perdi pessoas que eu não esperava. Sinto muito, Moran. Isso é difícil. Não. Eu que sim. Não me lembro de pedir a sua grande. Beleza, então. Você parece preocupado. Ficou repetindo tudo na minha cabeça. Eu perdi alguns amigos. Se eu tivesse feito alguma coisa diferente, talvez eles ainda estivessem vivos. Não. Quando o Império invadiu meu planeta, eu levei minha família até um bunker abandonado. Tinha abrigo e provisões. Uma boa ideia. Até não ser mais. Fomos bombardeados. Perdi dois irmãos. Coisa horrível. Mas você não se culpa por ter levado eles até lá? Nunca. Essa decisão foi correta no momento. É assim que eu escolho viver. Dizem que você matou um antigo Jedi, o que estava liderando os incursores. Quanto foi a recompensa? Sem recompensa. Sem recompensa? Você arriscou sua vida de graça? Ai, não sei. Nem toda recompensa é em créditos. Além disso, eu tenho certeza que consigo alojamento grátis aqui no Pylon. É isso que sua vida vale, Cal? Não achei que gostasse de apostar. Vai comprar alguma coisa dessa vez, né? Você sabe que vai comprar. Então compra logo. Aqui vale a pena dar uma olhadinha. Porque tem umas coisas boas aí pra comprar. Novos androides que você pode hackear, por exemplo. Só que pra conseguir os discos de recompensa, Pra gastar aqui, você precisa matar os... Os caçadores de recompensa. São 16 no total. Eu só matei 4. Já tinha usado 2 discos. Agora, mais 2 discos aqui. Até onde eu sei, nem deu tempo de entrar em contato comigo. Maldição! Isso é... Maldição! O lugar tá ficando cheio, Cal. A notícia deve ter se espalhado. A coisa tá parecendo boa. Ver esse lugar começar a tomar forma parece o início de algo... histórico. E se daqui a séculos tiver uma cidade aqui? Até Aldera já foi uma colônia de extração de madeira. É melhor a Doma começar a investir em planejamento urbano. Verdade. Thurgold disse que batizou uma estrada com o nome do pé. Cal! Você ficou sabendo? Uma patrulha imperial matou o idiota do Grok. O Grok morreu? E eu ainda falei pro velhote tomar cuidado quando ele saiu. Você mandou ele sozinho? Eu achei que ele ia dar conta. Era só pegar uma bomba de injeção. Pelo menos a bomba de injeção não levou nenhum tiro. Aquele velhote sabia como cuidar das mercadorias. Você e o Grok não eram tão próximos, né? Não. Isso é o que o velho ia querer. Digamos que é a minha taxa de luto. Nos falamos depois. Cal! Bem na hora. O que tá acontecendo? A Zig acha que temos que sair de Coburn. Mas eu não sei. Você tinha razão. Não é mais seguro aqui. E se por acaso o Império atacar? Não quero viver a minha vida baseada nos caprichos do nosso Império. O que você acha, Cal? Não posso dizer se é mais seguro ir ou ficar. Mas é melhor vocês ficarem juntos. É. Eu também acho. Peguei cinco peixes dos doze disponíveis. Então são doze disponíveis. Aí eu tenho que encontrar. Ou seja, eu tenho que encontrar o Escova. Em mais sete locais. Pra conseguir esses outros peixes. Com a Mary eu não preciso falar. Ah, tem uma missão ali pra falar com o jardineiro. Jardineira. É um alienígena. Não dá pra saber muito bem o gênero. Se é masculino ou se é feminino. Planta uma. Eu conto os detalhes. Oi, Pili. Até agora, Coburn tem sido muito acolhedor. E a energia desse terraço me atraiu ainda mais. Você sente uma conexão com esse jardim? Sim. Vamos nos ajudar a crescer. Parece que você já começou. As vinhas? Sim. Elas brotaram durante a noite. Mas tem muito ainda pra descobrir. Se plantar novas sementes, eu contarei tudo sobre elas. Mas, como as raízes saudáveis, você não deve se apressar. Cultive as plantas que temos. E eu abrirei mais espaço com o tempo. Tenho sementes novas pra plantar. Tenho sementes novas. Eu só não sei quais são as novas. Por que não mostro isso aqui no jogo? Eu preciso anotar todas que eu plantei pra ver quais eu não plantei ainda. Campainha viscosa. Não sei se é muita vantagem você plantar. É bonito, claro, você ter o jardim com plantas alienígenas e tal. Mas parece que o único ganho que eu tenho com esse plantio é que depois eu converso ali com a Pili. Parece uma mulher, né? Uma voz de mulher. Um ser do gênero feminino, né? Não posso chamar de mulher porque mulher é a fêmea da espécie humana. Não tem cachorro, homem e mulher. É macho e fêmea. Então é um ser, é uma fêmea, aparentemente. Pela voz, né? Apesar do corpo do tamanho parecer sugerir que era macho, até o nome, né? Pili. Mas aparentemente, pela voz, é fêmea. Bom, melhor perguntar, né? Hoje tem que perguntar quais são os pronomes. Então é mais fácil aí. Não levem a sério as brincadeiras, tá, gente? Já falei, eu acho que tem muito nessa história aí de 578 gêneros, tem muito maluco. E isso atrapalha as pessoas que realmente não se identificam com o seu gênero. Tem pessoas que realmente não se identificam com o seu gênero e trabalham, fazem tudo isso. Lembrando que isso tem que ser uma... A pessoa que quer mudar de gênero de alguma forma, tomando hormônios e tal, tem que ser uma decisão consciente e adulta, né? Criança trans não existe, né? Tem umas historinhas aí que já vem. Quando se fala de criança, não tem sexualidade associada à criança. Então você não fala. Isso aí é historinha pra pedô, né? Vocês sabem. Acredito que esse vegeto bérculo vai gostar desse solo. As cores intensas são pra intimidar predadores. Na verdade, ela é inofensiva e muito bonita. Vocês viram que eu desbloqueei ali um registro sobre a planta. Então conforme eu vou plantando, eu converso aqui com a Pili e ela vai me dando informações sobre essas plantas e tal e eu vou desbloqueando os registros. Não percebi se eu ganhei pontos de experiência, que aí valeria a pena, né? Se eu ganhasse pontos de experiência por isso, aí é algo que valeria a pena. E vamos de volta a Mantis. E vamos de volta a Mantis. Vamos dar uma olhada. Hmm... Tchau! 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 Seja pronto pra uma viagem turbulenta. Cal, chegou a hora? Tamo indo pro abismo agora. Ative as matrizes. Eu vou monitorar seu progresso daqui. Que a voz esteja com todos vocês. E com vocês. Afinal, por que Aziz tá demorando tanto, hein? Só Deganguera sobreviveu ao que estamos prestes a fazer. Ao menos morreremos juntos. Aí, belo incentivo, criançada. É, tomara que caiba tudo isso na minha lápide. Olha. Uau. Lá vamos nós. Eu sei, eu sei. Você quer pilotar essa coisa? É maravilhoso. Ah, sim. Eu aposto que foi isso que os outros pobres coitados disseram antes de virarem pó no vórtice. Ótimo, agora é um curso com obstáculos. Eles estão vindo muito rápido. Mas você é mais. Para de pilotar. E começa a voar. Redirecionando a energia dos defletores pros motores. O que esse tá maluco? É trocar segurança por velocidade. Exatamente. A gente tá com você, amigão. Tem razão. É a minha nave, não é? Cris, dá conta, baby! Não é só você. O que tá acontecendo? As máquinas estão sobrecarregando. Eu não posso fazer nada. A gente tem que acelerar. Eu tô indo mais rápido que dá. Pera aí, pera aí. Você tá doidão, hein? Se saltar pro hiperespaço às cegas, vão ter que catar pedaços da Mantis até a orla exterior. Você confia em mim? Você sabe que sim, Cal. Manda ver. Agora! Você conseguiu seus três braços, filho de um Gandhar. Bom, ao menos nenhum de nós perdeu a cabeça. Uau. Espero que valha a pena. Então, é isso. Tannalor. Você e Meryn tomem cuidado lá fora. Tá legal? É, tá. Você também, Billy. Vamos ficar bem, Cris. Vou te cobrar isso, Cal. Não planejo viver o resto dos meus dias nessa rocha. Ainda mais com aquele traidor. A gente volta logo. Orla do Refúgio. Quem diria, hein? Chegamos em Tannalor. E deu pra ver? Olhando o planeta de fora. E até olhando por aqui. Olha só. Que é um planeta mais arrocheado. Ele é muito inundado. Se pegar as ondas eletromagnéticas aí no espectro do visível. Na média, elas são muito mais deslocadas para as ondas de alta energia. Azul, roxo, por aí. Isso me deixa curioso com os animais daqui desse planeta. Porque, em tese, eles teriam que ter os olhos diferentes dos nossos olhos. Para lidar com essa radiação aí. Com essa tonalidade diferente do planeta, né? Com uma radiação eletromagnética de luz visível de menor energia. Talvez eles tenham que ter uma membrana no olho, por exemplo. Que atuasse como filtro. Alguma coisa assim. Eu duvido que os caras vão botar toda essa física associada à biologia aqui no jogo. Mas estou curioso para ver um animal aqui. Chegamos em Tannalor. E, realmente, é um Éden. É um planeta paradisíaco. Olha as águas. A vegetação. Mas... Fauna até agora nada. Então, aqui é Tannalor. Não é o que você esperava? Eu nem sei o que eu esperava. Tanta coisa mudou desde a primeira vez que eu ouvi esse nome. O templo é por aqui. O Degan e a Santaricree planejaram o futuro deles aqui. E olha só no que deu. O local? Vamos lá. Bori não vai deixar isso acabar em paz. Ele já usou a paternidade para justificar traição e assassinato. Agora ele está encurralado, sem ter para onde correr. Ele vai matar. Ou morrer. E aí? Diz alguma coisa? Você tem razão. E quanto a Kata? Ela tem quase a idade que tínhamos quando perdemos as nossas famílias. Eu sei. Vamos carregar essa perda para o resto das nossas vidas. Mas a Kata ainda tem uma chance. É, ela carrega. Muito bem. Vamos dar ao Bori a chance de recuar. Em nome da Kata. E da gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Um alerta. Todo Jedi encara o Lado Sombrio. Eu sinto muito ódio do Bowry. A série venceu a batalha com o Lado Sombrio. Você consegue. Ele ainda tá aqui. Bom. Recuem pro templo. Os Nihil estão cercando a nossa posição. Mestre Guerra, é uma ordem. Mestre Guerra, é uma ordem. Mestre Guerra, é uma ordem. Você ouviu isso? Kata. Mestre Guerra, é uma ordem. Eu sei que você tá perto. Mestre Guerra, é uma ordem. Mestre Guerra, é uma ordem. Mestre Guerra, é uma ordem. Obrigado aí pelo like. Não esqueça de deixar seu comentário, hein? Eu leio todos os comentários. E me siga aí nas redes sociais. Na descrição do vídeo. CJBR Engeléu no Twitter, no Instagram. Então é isso aí, meus amigos. Valeu. Até mais. Fui.